Vocês estão sabendo o que aconteceu em Luanda? Alô Luanda, obrigado pela audiência. E temos o nosso transmissor da RIC TV lá em Luanda. Uma moça, uma jovem, ela teve uma criança. Ela fala que a criança nasceu morta. E aí o que ela fez? Ela pegou o bebezinho, diz ela que estava já em óbito, e colocou dentro de uma caixa de sapato. E largou a criança, o corpinho da criança, dentro da caixa de sapato por três dias lá em Luanda. Que a polícia apurou até agora, que diz que ela largou lá a criança na caixa lá. Acho que até foi participar de festa lá da família, e a criança ficou lá morta dentro da caixa de sapato. E aí agora a polícia descobriu, fez o recolhimento do corpinho da criança, e eles estão querendo saber se foi uma morte natural ou foi um aborto que aconteceu, e se tem alguém que teria ajudado a moça aí, hein? O delegado falou? Vamos ouvir o delegado de Luanda. Buscando mais informações com o suposto pai da criança, este nos disse que a mãe o teria informado que na sexta-feira teria dado entrada no hospital e que durante o parto teria perdido a criança, informando também que essa criança teria sido enterrada. O pai entrou em contato com os hospitais do local e descobriu que ela não tinha dado entrada em nenhum deles. Também em contato com o cemitério, teve a informação de que a criança alguma ou aquelas características tinham sido enterradas naquele período. Sem maiores informações, buscou-as com a mãe. E em diversas vezes, em diversas tentativas, tentando tirar dela a verdade, ele foi informado por ela na segunda-feira de que, na realidade, ela teve essa criança em casa. Segundo ela, essa criança teria nascido morta e, sem saber o que fazer, ela teria colocado uma sacola de plástico dentro de uma caixa. Segundo informações ali que tivemos, após a realização do par e quando a criança já se encontrava nessa caixa, morta, a mãe teria saído para uma festa de aniversário no sábado à noite, bem como ir ao almoço familiar no domingo à tarde. De próximas informações, foi dado o voto flagrante em relação ao crime de ocultação de cadáver. E, após a chegada do IML, que recolheu o povo, exames complementares serão feitos pela polícia científica. serão feitos pela polícia científica. Aí, o delegado de Luanda falando, claro, o laudo do IML é muito importante agora para saber que, se o pulmãozinho da criança, se a criança respirou, né? Então, nasceu com vida. Agora, o laudo do IML vai ser muito importante na investigação. Mas, olha para você ver a cabeça, né? O pai procurou para saber se tinha nascido em algum hospital, porque viu ela participando de uma festa. Sim, ela foi para a festa depois que ela teve a criança. Aí, no hospital, não nasceu. Foi no cemitério, também não enterrou nenhuma criança. Aí, ele apertou ela e falou, viu? E os nossos filhos? E aí, ela pegou e não aguentou a pressão. Falou, ah, nasceu lá em casa, está morta, está lá em casa. E aí, ele procurou a polícia e denunciou tudo. A mulher acabou sendo presa, está respondendo e agora aguarda o laudo do IML para saber se a criança nasceu morta ou se nasceu viva e o que teria acontecido no momento do parto. Isso foi lá em Luanda, que aconteceu nesse final de semana.